Tá complicado demais levar adiante Tá complicado demais entender a gente Eu não sei onde é que eu fico e você não tem lugar Amor igual ao nosso, é melhor perder que achar Suas malas esperam suas roupas, seu adeus te espera em minha boca Seu olhar não me vê como antes, nem marido, mulher, nem amante Te dou 40% de tudo, 10% é minha vida, é meu mundo O restante é meu por direito, vai em paz, desocupa meu peito Me esquece Eu, 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 me esquece Me esquece Eu não sei onde é que eu fico e você não tem lugar Amor igual ao nosso, é melhor perder que achar Suas malas esperam suas roupas, seu adeus te espera em minha boca Seu olhar não me vê como antes, nem marido, mulher, nem amante Te dou 40% de tudo, 10% é minha vida, é meu mundo O restante é meu por direito, vai em paz, desocupa meu peito Me esquece Le, 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 me esquece Lererererê, esquece